Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark galera, vamos pra cima deles Pra cima da minha velha Muscovy aqui, hello there Muscovy, deixa eu ver Vamos ver pra qual província eu vou declarar aqui, isso aqui vale 17, hein 17 aqui É, eu acho que é essa província aqui mesmo que você faz parte de qual estado? Definitivamente é pra você que eu vou declarar guerra Se bem que você é a capital deles, né? A capital costuma custar mais, mas eu vou declarar pela capital sim, por Mouron Então Mouron, vamos declarar, perfeito Vamos primeiro visitar esses caras aqui em câmera lenta Em câmera lenta galera, vamos ver o augúrio Dos russos Ai meu Deus A Prússia tá vindo Eles vêm Ai Quase foi um Stack Wipe Instant Stack Wipe Quase foi um Instant Stack Wipe Ai meu Deus, ajuda Ok Vocês aguentaram bastante, mas foi bacana a nossa guerra Foi bem interessante Mas assim, não deu Um, dois, três, quatro Vocês fiquem aqui Os outros caras vão Eles façam singe aqui e é isso Deixa eu colocar um outro líder aqui Pode ser você Você tem Siege Time Vem pra cá Boa Vem pra cá pra gente encontrar aqueles caras ali Ah, e agora eu preciso fazer meu tratado de paz com esse cara Por que que eu declarei guerra primeiro com o Musk? Porque o Musk era a única nação que tem muitos exércitos que poderiam entrar na coalizão contra a minha pessoa, tá galera? Foi só por isso que eu declarei guerra contra o Musk Ah, tira essas coisas aqui também Ah, o que mais? Sei lá Trance-se de power? Não Se eu tirar isso aqui Ah, eu já tinha clicado nisso aqui Não vai dar pra eu pegar trade power de você, né? Mas tudo bem Eu vou ter basicamente o que eu preciso aqui Você tá declarando Você tá atacando meus navios aqui de novo Para de atacar meus navios, pô Cara chato Deixa eu tirar isso aqui Vamos melhorar Fazer isso aqui Fazer isso aqui de core também Eventualmente eu vou transformar isso aqui Em estado Por enquanto é isso Só aqueles dois Aquelas duas províncias que eu peguei, certo? Foi isso, não foi? Foi, perfeito Ah, você eu quero mais um Coisa Mais um canhãozinho Enquanto é isso Estamos indo muito bem Quando que meu tratado de paz com os otomanos vai acabar em 89? Demora Tomando, eu tô precisando dar uma testada aqui de novo, cara Tô precisando de alguém pra brincar Pra dar um oi Essas coisas Isso, tô tomando É disso que nós estamos falando É exatamente disso que nós estamos falando Inclusive, deixa eu começar a justificar em você Provavelmente meus vassalos justificaram em você, né? É, meus vassalos justificaram em você Tá tranquilo Isso que tá sumindo Não, vai sumir em 94 Não, mas na cabine Acaba em 89 Otomanos, meu querido Alguém vai ter que devolver os cores dos bizantinos, né? Ei, soldado Por que vocês pararam de treinar? Quem deixou vocês pararem de treinar? Por favor, treinem Vocês aqui podem continuar fazendo isso Nosso trade power aqui é 276 Controlamos bastante desse trade aqui A Inglaterra, por algum motivo, controla aqui Inglaterra, não faz isso, cara Por que você tem isso aqui tudo? 5 de light chips Tem mercador Tem um monte de bônus Filho da mãe Glaterra, faz se não, cara Não faz eu ir aí, não Ah, você tá fazendo um liberdezar da Noruega Interessante Mas não faz eu ir aí, não, tá? Não vem roubar meu comércio aqui, não 800 do caso por 10 de lealdade da nobreza Tá bom Prefiro do que perder pontos Não faz eu ir, não, Inglaterra Sério Assim, não faz, tá? Não faz isso, não Não faça isso Ok Ah, tô melhorando a relação aqui Tô criando isso aqui Tô criando isso aqui Tá ok Na verdade Nem vou fazer isso aqui Hum É, não Nem vou fazer aquilo ali, não Mandei você pro lado errado Provavelmente com um misclick Você não tem mais nada, né? Tá vindo pra cá? Deixa eu falar um oi pro senhor Pronto, é isso Pronto, é isso Vamos conversar Vamos falar um oi Pera aí, não Oi Pronto Oi 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 feito com sucesso Oi falado com sucesso Você tem forte por aqui? Você tem um forte por aqui, né? Ah, sua malandrinha Você tem um forte aqui Hum Opa Nem vi aquilo ali Será que você vai me enfrentar ali? Tem quatro regimentos aqui Pega esses caras aqui Foi um pouco de atrito Mas tá ok Tá de boa Não, não, não Pera Loucura Não faz senso Pior que esses canhões Eu acho que é de cá Meu Deus O arquinho tá infinito, galera Credo em cruz Beleza, galera Vamos continuar aqui A gente já tá com 70% de war score Vem pra cá Vem pra cá Beleza Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Reunir esse exército aqui de novo Quem tá vindo aqui? Filho da mãe Tirei meus soldados ali Ele vai se aproveitar da minha nobreza Só que você não contava com a minha susto De ter um general aqui Ah, desistiu? 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 Pera aí, oi Vamos falar um oi Vamos, né Dar uma conversada Os caras aqui estão aqui Os caras aqui estão aqui Tem lugar pra colocar os clipes no Discord? Clipes no Discord? Como assim, meu querido? Quais clipes? Os aqui estão ok Os aqui estão ok Pera, não Os aqui não estão ok, não Não, isso aqui tá bem ruim Não, meu exército Não, é um regimento Não mate-o Filho da mãe How dare you How dare you Cadê esse forte? Esse forte tá aqui, né Deixa eu vir fazer sim Vocês dois também vão pra cá Só pra gente não perder o track De quais exércitos pertencem a quais É tudo o mesmo exército Tá ok Pronto Provavelmente os caras já se entregam Já tá com noventa e tantos de War Score Olha Nesse lugar aqui que eu ainda não tinha pego Deixa eu fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui, isso aqui Você não quer se entregar? Por quê? Interessante Very interesting Já vai conversar Tá falando que eu não posso pegar aquilo ali Sem ocupar um forte Pra entender por que Que ele tá entendendo Que eu não ocupei um forte Eventualmente a gente vai ocupar um forte Eu venho pra cá E é isso É, você é Hamburgo? Tem que declarar guerra em você, Hamburgo Pera aí, não A gente já declara Tem um exército aqui treinando pra você, Hamburgo A gente vai falar um oi Vai dar tudo certo Deixa eu só ticar ali pra moral dele recuperar Turututu Aqui vai ser easter egg nesses vídeos Com certeza Deu dois anos pra chegar ali do outro lado Vamos lá, guys Ok, ok Vamos declarar guerra aqui em Hamburgo De uma vez por todas Meio mé isso aqui Mas tudo bem Ah, os saxões agora vão vir Pera aí Let's go, galera Vamos fazer easter egg nisso aqui rapidinho Isso aqui vai ser o suficiente pra gente Isso aqui Não sei se todos venham pra cá Pra unir no mesmo exército Esses caras aqui são desse exército aqui Vocês, por favor, se unam aqui, talvez? Tem quatro homens de frente Tá ok E alguns canhões Acabou a SIG Sorte dele Então eu vou fazer esse tratado aqui Vai me dar bastante ovelha existente Mas vale a pena Eu não tenho a quantidade de pontos administrativos O suficiente pra fazer core nisso tudo Isso é ruim Isso é bem ruim Mas eu vou mandar o tratado do mesmo jeito Porque eu não quero estender nessa guerra aqui não O que eu vou fazer É deixar meus exércitos por aqui E colocar outros exércitos Nos lugares que eles devem estar É basicamente isso Essa coalizão aqui Ela não estoura não Ela tá bem de boa Ok Então vocês Por favor, venham pra cá Vocês também venham pra cá Agora esse cara, esse cara e esse cara Por favor, vamos Nos posicionar lá perto dos autodurps já Na verdade não Na verdade fiquem por aqui também Porque eu vou precisar dos meus mercenários Pra atacar os autodurps Tem um canhão aqui Que eu não me lembro Com quem que ele iria ficar Não me lembro mesmo Então venham pra cá E a gente descobre E vamos fazer core Vamos fazer core Vou fazer core inicialmente aqui Caramba Eu uso de unrest A gente vai ter muito unrest aqui Vou fazer core nessa província Nessa É, acabou os pontos Ok, acabou os pontos É uma pena, mas tá ok Beleza, deixa esses caras se posicionarem Eu vou desativar todos os meus fortes Não tem necessidade de eles estarem ativos Economizar uma grana aqui Fazendo 17 do Catos Bizantinos, provavelmente vocês têm débitos Vou pagar seus débitos Zerei o liberdesar dos caras Tá vendo, galera? Então agora tá super sossegado Meu único problema agora É com o Smolensk Que tá subindo, né? Infinito aqui A quantidade de liberdesar Que eles têm O que é bem estranho Coisa ali Não sei se vira Aqui embaixo Você deu um jeito Nos seus Seus cores, né? Pra vocês dão jeito Naquilo ali também E novamente Meus pontos militares Estão No limite Dá quase pra pegar aquilo ali Eu vou Pegar Eu vou gastar um pouco De pontos Militares aqui Mais um tique Talvez Mais um clique Por enquanto é isso Ok Deixa esses caras se reunirem Vai dar certo Ah, outra coisa Hamburgo Sorry Eu tinha esquecido Eu preciso clicar Ah, eu tava olhando Kenki, Saxony Aliado Cadê Saxony? Cadê Saxony? Você não deveria estar Aqui? Não Cadê Saxony? Brusnick Hanover Não deveria estar por aqui? Saxony Meu Deus Tô cego Anvac Meningen Ok, whatever Vou declarar essas guerras aqui Se eu conseguir Clicar Conquest Mas eu não vou conquistar, tá? Eu simplesmente quero Cara, Brusnick vai vir na guerra de novo Fala sério Eu não acabei de De entrar em guerra com esse cara Venha bloquear isso aqui Pra essa siege ser rápida Cara, vocês também? What the fuck Vou pegar esses exércitos aqui E depois a gente vai fazer assim Peraí que eu já vejo Onde é essa revolta Depois vocês voltam pra cá Thank you Ok Vocês pegar A revolta Pegou meu canhão Fala sério Que azar Forever Vai cis nisso aqui mesmo Pera Preciso ter um forte nível 5 Meu Deus do céu Uai Por que você fez um forte nível 5? Tá, deixa meus exércitos reunir aqui Pra eu cuidar dessas rebeliões Vamos ver isso É, eu vou precisar de todo mundo reunido Pior que o canhão era desse cara, né? Tudo bem, eu vou fazer um canhão pra esse cara aqui Os caras tão fazendo essa zoeira aqui, né? Ok Whatever Depois você venha... Você venha... Sei lá, pra cá Agora tem fortes nível 5 Eu vou precisar de muitos canhões Não, não sai daí não, caramba Se tiver aqui me dá 1.3 ducatos mensais Tá de boa Beleza Agora deixa eu de novo fazer isso E vocês eu vou colocar metade pra lá Vem pra cá Vem pra cá Ok Sai lá, calma E você venha... Calma Deixa eu de novo Pra andar mais rápido Que ela seja ali Vai acontecer Ah, você já pensou em ter mim com o vassalo? Mim com o vassalo Não é uma boa ideia, na real Holy cow Olha o tamanho da minha overextension Meu Deus Eu não tinha me dado conta disso Eu não tinha me dado conta Bom, isso explica porque que estourou rebeldes tão rápido Estourar rebeldes em tudo quanto é lugar agora O que mais eu estou em guerra Com você Ahm... Bolónia Você poderia ir fazer outra coisa? Assim, outra coisa Isso, meu querido Pronto, agora eu volto pra Seedmout Obrigado Deixa isso aqui comigo Vai em outro lugar Vai Miner inconvenience Quando você está acima de Seedmout De overextension Aquilo ali acontece Com uma certa frequência, inclusive Aparentemente eu encontrei Eu encontrei alguns caras aqui no meio do caminho Por onde você está indo? Você está vindo pra cá? Ok A gente conversa aí Os caras podem ficar aqui Musk vai até em Provenção de Unrest Não tem Eu vou treinar esses caras Tem que ficar de olho Ahm... Na verdade eu não vou treinar não Porque algum exército desses caras Podem me pegar ali desprevenido Não é a melhor opção de treinar ali não Preciso que essa Seed aqui seja feita com sucesso O mais rápido possível Perdão, estabilidade Já já a gente vai clicar aí Esse forte aqui Ok Vem pra cá Me dê... Não, não Vou assalá-lo não Pelo amor de Deus Quero War Operations Grana Transstrate Power E Endriver Sério que você não se entrega assim? Ok A gente espera Perder 10 de Army Tradition Por que não? Você Mesma coisa O que que acontece se eu vassalizar o Imperador? O que que acontece se eu vassalizar o Imperador? Eu não tenho a mínima ideia do que acontece se eu vassalizar o Imperador Eu acho que ele não pode ser mais o Imperador, certo? O Imperador não pode ser o vassal de alguém Isso faz sentido, não faz? Deveria fazer Mas é uma pergunta interessante Eu não vou fazer isso agora Porque eu tô com os meus slots diplomáticos totalmente comprometidos aqui já Mas que dá uma certa curiosidade, dá Dá uma certa curiosidade Descobrir o que que acontece Se eu vassalizar você Dá... Não sei Fica aí a pergunta, né, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado O próximo episódio, provavelmente, nós vamos deletar os otomanos de novo, tá? Meu nome é Waka, mais que eu agradeço a vocês comigo Aquele abraço, até mais, tchau, tchau